Bem-vindos ao Espaço Estudo. Faremos agora o início de um trabalho sobre conceitos fundamentais em termologia e conforto térmico. Aqui eu coloquei um pequeno diálogo imaginário, mas que é muito comum de ocorrer e que está errado. Por que está errado? Porque uma pessoa, aqui representada pela cor azul, ela fala em calor com o sentido errado. Alguém responde sobre temperatura. Então, qual é o erro que está tanto nas perguntas quanto na resposta? Porque está sendo feita uma pergunta errada e está sendo dada uma resposta que está correta, mas não tem nada a ver com o que foi perguntado. Então, está tudo errado no final das contas. E não esqueçam-se de curtir, inscrever-se, manter as notificações ativadas e compartilhar com seus amigos de forma que nós mantenhamos esse ciclo virtuoso de divulgação do canal. Bom, este pequeno vídeo tem um objetivo específico, que é o quê? Fazer a distinção clara do que é temperatura e do que é calor, porque a maior parte das pessoas, mesmo os estudantes, fazem exercícios, fazem cálculos, encontram respostas sem terem uma noção clara, intuitiva, sem que eles possam explicar qual é a diferença entre temperatura e calor. Mas, propriamente ainda, essa explicação é útil para as pessoas em geral, que não estão estudando, que estão fora do meio acadêmico, fora dos meios de engenharia, de arquitetura e de quem mais lida com conforto térmico e tratamento térmico. Ok? Em breve, eu irei explicar um pouco melhor sobre isolamentos e isolantes, chamando a atenção de que eu coloquei isolamentos e, portanto, os isolantes também, entre aspas, porque isso é algo que, na verdade, não existe. Ok? Bom, temos duas palavras e, portanto, dois conceitos a serem esclarecidos. Um deles, eu não vou entrar em detalhes, que é a descrição, a definição formal do que é a temperatura, porque isso envolve conhecimentos bem mais avançados de física, de mecânica física, estatística, que não serão necessários aqui. Então, para a nossa necessidade, temperatura vai ser simplesmente aquilo que sua pele sente e que um termômetro mede, e que dá aquele número que você consegue ler. Em graus centígrados, em graus Fahrenheit, em graus Rankine, ou graus Kelvin, seja lá quais forem as escalas termométricas que você utilizar. Agora, vamos ter em mente, aqui o grande foco é entender o calor. Temperatura é uma coisa simples, você sabe o que é. Só chama atenção, o que você sente aqui é temperatura, não é calor. Ok? E essa resposta está correta, se você fizer a pergunta correta. Temperatura. Ok? Pois bem, a temperatura, portanto, é um estado em que um material qualquer está, e esse estado você mede com um termômetro. Esse estado, essa temperatura, pode ser uma coisa que você tenha como constante, por exemplo, a temperatura de fusão do gelo, que é a mesma, da solidificação da água, a temperatura de ebulição da água, mas você também pode pensar a temperatura como estável ou constante para um intervalo de tempo pequeno, como esse aqui. Ok? Vocês podem verificar, vocês podem verificar nesses gráficos que fazem o registro de temperatura urbana, temperatura rural, umidade relativa urbana e umidade relativa rural. Esse é um gráfico que eu peguei aleatoriamente na internet apenas para ilustrar que a temperatura, a umidade, podem ser consideradas por intervalos pequenos. Se vocês verificarem, nós temos aqui um gráfico, está variando a todo o tempo, mas para um intervalo curto, você considera que a temperatura está estável naquele intervalo. Por exemplo, aqui nós temos 20 graus, então é entendido que neste intervalinho aqui, nós teremos uma temperatura de 20 graus neste cantinho aqui. Ok? Uma coisa bem interessante a ser observada aqui nesse gráfico é a diferença entre o meio urbano e o meio rural quanto a umidade relativa. Perceba como as variações de umidade relativa no meio rural, que é esta linha aqui contínua, são muito menores do que no ambiente urbano. Por quê? Por causa das ilhas de calor, a grande quantidade de concreto, a grande quantidade de asfalto e a muito pouca quantidade de plantas, de terreno livre, de árvores que possam liberar umidade, buscar umidade no solo e liberar na atmosfera. Então vejam bem, onde se tem um grande desconforto por causa da umidade relativa, olha, basta olhar esse gráfico e você vê uma solução. Se você encher a cidade de áreas verdes, a umidade relativa melhorará. Ok? Bom, dada essa explicação com relação aos intervalos de medição, que pode ser considerado constante ou pode ser constante para um intervalo muito curto, que é o que nós chamamos de um instante ou temperatura instantânea. Aqui estão exemplos de temperaturas instantâneas. Ok? Bom, então vamos entrar no ponto mais importante, que é o calor. O calor não pode ser sentido pelo corpo humano, não faz sentido, né? Não há lógica em você perguntar a alguém, como é que está o calor aí? Porque o seu corpo humano não é capacitado para medir calor, ele só é capacitado para medir temperatura. Ok? Calor é uma forma de energia que muda a temperatura dos materiais. Então o que acontece? Se você começa a entregar calor através de um bico de búzio, de um enoquecedor, há um Erlenmeyer com água ou com uma solução qualquer, a temperatura aqui dentro começa a subir. E o que faz a temperatura subir? É o calor que está sendo fornecido. Portanto, calor é um tipo de energia que muda a temperatura das coisas. O corpo humano não percebe calor. Aqui, por exemplo, que é uma pessoa se bronzeando sob o sol, a pele está sentindo uma temperatura, um aquecimento. Mas ela não consegue medir quantos quilojoules ela está recebendo de energia. Ela não consegue medir quantos BTUs, quantas quilocalorias ela está recebendo. Ela só sabe que a pele está quente, muito quente ou pouco quente, dependendo da intensidade do sol. Então, veja bem, é uma quantidade. Calor é uma quantidade e não uma qualidade. Quantidades devem ser medidas e qualidades devem ser sentidas. Eu vou lhes dar uns exemplos bem interessantes sobre isso. Esses exemplos são alegóricos, obviamente, não são assuntos de termologia. Observe, por exemplo, a areia. Quando nós olhamos a areia, nós conseguimos saber a cor dela, que é uma qualidade. Porém, não conseguimos simplesmente olhando saber quantos grãos de areia há na praia. Vamos pensar agora no olfato. Imagine o cheiro de chuva. Você sente o cheiro de chuva no ar, que é uma qualidade do ar, sem que você saiba quantos metros cúbicos de ar estão com aquele aroma. Vamos para a água agora. Você consegue sentir que a água está fria ou quente, que é uma qualidade dela. Mas sabendo a qualidade dela, você não consegue saber quantos litros de água você gastou no seu banho, quanto gás ou quanta energia elétrica você utilizou para aquecer essa água. Aqui nós teríamos as quantidades. Ou seja, o corpo humano consegue medir qualidades, não consegue medir quantidades. E justamente isso é o que ocorre. Temperatura é uma qualidade momentânea de um material. E calor é a energia, é uma quantidade que vai fazer a temperatura desse material mudar. E por último, como já é tradicional, esta é a sua bandeira, este é o seu país. Lute por ele, trabalhe por ele, em qualquer outro lugar, você é turista ou você é estrangeiro. Ok? Muito obrigado a todos.